Tudo bem? Tudo bem. Muita gratidão mesmo. Muito, muito. Meu Deus. Foi como se tirasse uma venda. Foi muito bom. Muito bom. Tão linda por dentro. Muito esclarecedor. E tanta luz. Obrigada. E agora ela vai brilhar por fora também. É isso mesmo. Resplandecer. Algum sentimento lhe estimou mais atenção durante a experiência? Primeiro, o choro. O choro veio muito forte. Depois, tranquilidade. Fiquei tranquila mesmo. Como se tirasse aquilo de mim. O choro é sempre muito terapêutico. Então, sempre que a gente chora, as nossas lágrimas estão fazendo a limpeza. Eu digo sempre que o choro lava a gente por dentro. De dentro para fora. Perfeito. A sua saúde estava em 5.200. A frequência vibracional da saúde começa em 6.500. A sua estava em 5.200. Estava bem abaixo. Fomos de 5.200 para 7.370. Olha que beleza. Chacras desalinhados. Tinham 5. O que estava alinhado era o umbilical e o coronário. Então, desalinhado estava o básico, o plexo solar, o cardíaco, laringe e o frontal. Alinhamos todos, tá? E nível de consciência estava no meio da raiva. Ah, estou batendo um reflexozinho. Aqui, no meio da raiva. E fomos para o início da coragem. Opa! Estou um significado importante, Valéria. Porque você estava no... O nível da saúde inicial é 6.500 na escala diastética de Bobbis. Você estava em 5.200. Então, estava no nível suscetível já à doença, né? Você saiu para 7.370. Então, você subiu 2.170, né? E está no nível da saúde já. Seus chacras alinhados significa que você reestabeleceu o equilíbrio dos seus centros de energia, né? Então, agora você está cantando a música do seu coração, né? Você está podendo ativar a cura dentro de você. E você saiu da raiva, 150, e foi para a coragem, que é 200. Você subiu 50 pontos na escala, nesse atendimento. É muito, porque isso é 10 elevado a 50. Você deu um verdadeiro salto quântico na consciência. Esse é o poder da RQC. Esse é o diferencial da RQC. Que você sentiu como se tivesse tirado uma venda dos olhos, né? Tendo uma clareza do que você precisa se conectar. É só gratidão mesmo. Foi incrível poder participar. Tenho participado das lives também. Mas hoje foi, assim, para mim, foi impagável. Não tem palavras. Foi incrível mesmo sentir o que eu senti. A mudança. E assim, como a Evelyn falou, né? Que as pessoas falaram. Nossa, ela mudou. Eu creio que eu mudei mesmo. Eu tenho certeza disso. E é só gratidão mesmo. Muita gratidão. Não tenho outras palavras.